Bom, vamos gravar aqui falando sobre os números racionais, tá? Os números racionais representados pela letra Q. Só que antes da gente iniciar falando dos números racionais, eu preciso falar dos números naturais, representado pela letra N. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, e isso vai até o infinito. Os números inteiros representados pela letra Z são eles. Eu comecei com as reticências, que essas reticências quer dizer o quê? Vai do menos infinito e ali eu parei, ó, como as reticências do mais infinito, tá? Então vamos... O que vai ser os números inteiros? Vai ser todos os negativos e todos os positivos. Ok. Aqui eu fiz uma reta representando os números inteiros. Então, ó, daqui pra lá vai ser os números naturais. Aí depois vem os números inteiros, que vai ser o quê? Todos os números naturais, que são os positivos, e todos os números negativos. Essa aqui vai ser a representação dos números inteiros. Tá. Então por que os números racionais é representado pela letra Q? Eu fiz aqui, ó, um exemplo. 12 dividido por 3, isso aqui é igual a 4. Porque 4 vezes 3 é 12, 12 menos 12, 0. Na escola, nas séries iniciais, a gente aprendeu que cada número aqui, ó, ele tem um... Na verdade, assim, cada lugar que os números ocupam aqui numa divisão, cada um tem um nome. Então, ó, esse espaço aqui vai ser o dividendo, divisor, quociente, e aqui vai ser o resto, que nem sempre é zero, tá? Ok. Vamos fazer uma outra reta aqui, ó, pra representar os números racionais. Então, fazendo aqui uma reta, aqui, dessa forma, eu posso dizer aqui, que aqui é o zero, aqui é o 1, aqui é o 2, pra esquerda, menos 1, menos 2, e como eu disse anteriormente, tá? Isso aqui continua pra direita e também continua pra esquerda. Os números racionais vai ser o quê, ó, aqueles, além, os números racionais, além dos positivos e todos os negativos, ó, entre o 0 e 1, se eu fizer aqui no meio certinho, esse número aqui eu vou ter o quê? Metade. E, ó, fazer a divisão de 1 por 2, isso aqui vai ser igual a 0,5. Então, traduzindo, os números racionais vão ser todos os positivos, todos os negativos, os números com fração e os números decimais, ok? Então, esses são os números racionais. Agora, vamos falar sobre operações com os números racionais. As operações são como as outras normais, tá? Vamos ter a adição, subtração, divisão e também teremos a multiplicação, ok? As quatro operações básicas da matemática, com os números racionais. Primeiro, eu vou falar sobre a adição, tá? Então, a adição dos números racionais, eu tenho aqui um exemplo, ó, 2,36, que na verdade não é correto falar 2,36. Lembra, quando a gente tinha, aprendemos lá nas séries iniciais, se eu disser, se eu colocar o número aqui, vai 124, um exemplo. O 4 vai ocupar a casa das unidades, o 2 vai estar ocupando a casa das dezenas, e o 1 está ocupando a casa das centenas, ok? Isso para os números inteiros. Nesse caso do 2,36, após os números inteiros, eu voltei aqui, ó. Então, vamos pôr aqui, ó, 2, 3, 6. Vamos colocar mais um número aqui, vai, vamos colocar o 4, ok? Então, aqui é a casa das unidades. Depois da vírgula, eu tenho os décimos, centésimos, e depois a casa dos milésimos, ok? E numa operação básica de adição, o primeiro passo da gente, para a gente não errar o cálculo, é fazer vírgula embaixo de vírgula. E um exemplo aqui que eu quero dar para vocês, que é ver, ó, 2,36 somado com 10 inteiros e 42 centésimos. Então, venham lá, ó, vou armar a conta, 2,36, 2 inteiros e 36 centésimos, somado vírgula embaixo de vírgula. Aqui eu tenho o zero para a casa das unidades e 1 para a casa das dezenas. Dos decimais aqui, ó, eu tenho o 4 e décimo, centésimo, o 2. Aí vai ser uma conta normal como qualquer outra, tá? 6 mais 2, 8, 3 mais 4, 7, vírgula embaixo de vírgula, 2 mais zero, zero, e aqui sobrou 1. Então, somando 2 inteiros e 36 centésimos, mais 10 inteiros e 42 centésimos, eu vou ter o quê? 12 inteiros e 78 centésimos, ok? Um outro cálculo aqui, ó. 3,72 somado com 12, ponto, 12 inteiros, né? E vamos colocar aqui zero para a casa dos décimos, 1 para a casa dos centésimos e vamos colocar aqui o 9 para a casa dos milésimos, ok? De novo, uma conta normal como qualquer outra. Só que perceba que aqui, ó, para esse número de cima, eu não tenho nada na casa dos milésimos, tá? Quando eu não tiver nada, para facilitar os nossos cálculos, colocaremos o zero. E aí, lembra, vírgula embaixo de vírgula, zero mais 9, 9, 2 mais 1, 3, aqui eu coloco 7, vírgula embaixo de vírgula, 3 mais 2, 5, e aqui eu coloco o número 1, ok?